Foi realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, o curso de doces, compotas e geleias no município de Rolim de Moura, em parceria com a Secretaria de Agricultura. Esse ano a gente tinha programado 40 cursos, infelizmente, diante dessa pandemia, nós não pudemos concluir, mas entre agora o mês de novembro e dezembro, a gente vai conseguir fazer nove cursos ainda, bem corrido, mas a gente vai poder concluir esses nove cursos. Então nós temos essa parceria com o SENAR, que é uma parceria forte, e que a gente vem desenvolvendo esses cursos, que é de primordial importância para os nossos produtores rurais. Fazer essa capacitação para que eles possam, até mesmo iniciar uma água indústria, ter essa atividade, mais uma atividade no campo. A nossa equipe de reportagem hoje está aqui na linha 172, no quilômetro 13,5, na comunidade São José, para acompanhar um pouco do curso de compoteiro. Aqui eles já fizeram geleias, já fizeram doces de todo tipo que você imaginar. E hoje a gente está aqui para acompanhar o processo passo a passo do doce da casca de laranja. É isso mesmo. Aqui se aproveita de tudo. A fruta, a casca, tudo para fazer doce, geleia, para que você em casa possa saborear depois. Mas a gente vai acompanhar esse processo agora, que é o doce da casca de laranja. E a instrutora Inês vai explicar um pouco mais para você que está em casa. Então acompanhe que com certeza você vai ficar com a boca cheia d'água, só de ver ali o início do preparativo desse doce. E esse processo que elas estão fazendo nesse momento aí, elas vão aproveitar tanto a casca quanto a parte de dentro da laranja. A casca vai ser usada para fazer um doce cristalizado e a parte de dentro, que é a parte da laranja, vai ser usada para fazer geleia ou um licor. Fazer doce é sempre uma delícia, ainda mais quando se tem a técnica necessária. E vamos lá, no passo a passo com a professora Inês. Elas lavam bem a laranja, porque como vai aproveitar bem a parte da casca também, então elas lavam, selecionam quais são as melhores, cortam ela e aí depois cortam em tirinhas mais finas a parte da casca e deixam separada a parte de dentro da laranja, que a gente usa só depois, para a gente poder fazer todo o processo. Bom, não é um trabalho muito fácil, pelo que vocês acompanharam, mas só de ouvir um pouco já deu vontade de comer. Mas para ficar pronto, ainda tem muito trabalho. Vamos lá acompanhar. A gente vai fazer uns três cozimentos nela, sempre trocando de água, né? E aí para tirar um pouco dessa acidez. Aí depois ela vai para a panela, faz um cozimento com açúcar e um pouco de água. E aí nesse cozimento ela vai secando até cristalizar. E é onde fica o doce da casca da laranja. E a parte do licor, ele é feito o suco, vai para a panela com o açúcar, cria uma calda grossa, né? E aí depois nós misturamos com a cachaça, dando o sabor que a pessoa achar melhor, né? Que a pessoa escolher no caso do licor. E se for a geleia, é quase o mesmo processo. Você vai colocar o açúcar, uma pectina, que vem da parte do maracujá, que ajuda a engrossar a geleia, para transformar ela em geleia. Levamos para o fogo até dar o ponto certo dela. Nove mulheres participaram desse curso, que ofereceu condições para que as interessadas possam trabalhar com frutas, preservando o alimento processado por mais tempo e trazendo alternativas para o cardápio da família. Nós aproveitamos todas as frutas, que nem esse curso é uma parceria, né? Também da comunidade. Elas trazem as frutas que elas têm no local e nós aproveitamos as frutas. Banana, maracujá, aproveitamos também as cascas, que nem vocês estão vendo um pouquinho para cá, vocês estão vendo outras doces ali que são feitas com a casca. Aqui a gente aproveita a casca do mamão, aproveita da abóbora também para fazer doce. Então, todo um aproveitamento aqui de todas as frutas, tanto da parte de dentro da fruta quanto da parte da casca dela também.